O medicamento Capimatinib, também conhecido pelo nome comercial de Trabecta, foi registrado pela Anvisa no Brasil, muito embora ele ainda não esteja presente no hall de procedimentos da INS. Mas será que é possível fazer o plano de saúde pagar o Capimatinib? Será que é possível exigir que qualquer plano de saúde, empresarial, individual, qualquer outro que seja, mesmo um plano antigo, será que é possível exigir que esse plano de saúde pague esse tipo de medicação? Em que casos? Eu vou explicar isso para vocês agora. A prescrição de qualquer medicamento, inclusive do Capimatinib, por exemplo, ele passa sempre pelo crivo de um médico. Ou seja, o exercício da medicina é feito sempre por um profissional médico e, se o médico fez a recomendação desse tipo de medicamento que já tem registro sanitário no Brasil, Muito embora Capimatinib ou Trabecta, como queira chamar, não esteja presente ainda dentro do hall de procedimentos da INS, saiba que é plenamente possível judicializar a questão e exigir que o seu plano de saúde forneça a você a medicação. A justiça tem se debruçado a casos como o do Capimatinib, do Trabecta e decidido que os planos de saúde não podem simplesmente impedir a cobertura do tratamento para o câncer pelo simples fato de um medicamento registrado no Brasil ainda não ter sido incluído no hall da INS. Note, o Trabecta, o Capimatinib, está hoje registrado no Brasil para o tratamento de alguns tipos de câncer de pulmão, mas diz a jurisprudência que, havendo recomendação técnica e havendo evidência científica de que esse medicamento pode, evidentemente, ajudar outros tipos de tumor, também é possível exigir o fornecimento do medicamento que a gente chama de tratamento off-label. O que é um tratamento off-label? É aquele onde na bula do medicamento não consta a indicação para tratar aquela doença, mas há evidências científicas suficientes acerca do seu funcionamento a respeito desse caso. Dessa forma, mesmo fora da bula, mesmo sendo um medicamento off-label, se o caso, seria possível exigir do plano de saúde que ele custeasse esse tipo de medicação. Portanto, se você foi indicado para fazer uso da medicação e se, nesse caso, por exemplo, o seu plano de saúde está dizendo que não vai fornecer a você esse medicamento, porque ele não está no hall da INS, procure um advogado especialista em ação contra o plano de saúde. Leve a esse profissional um bom relatório médico. Peça que seu médico justifique as razões pela qual essa medicação é tão importante ao seu caso e, em posse deste medicamento, dessa prescrição médica, você poderá entrar com uma ação judicial a fim de que seu plano de saúde forneça o medicamento. Lembre-se, é seu direito pedir que seu plano de saúde forneça a você, por escrito, as razões pela qual ele recusou fornecer a você o cafimatinib. Desta forma, em posse, então, de relatório médico e recusa do plano de saúde, procure um advogado, lute sempre pelo seu direito. É possível entrar com uma ação judicial e, inclusive, via liminar, por exemplo, e aqui no canal, a gente já explicou muitas vezes o que é uma liminar, é possível, inclusive, via liminar exigir que seu plano de saúde forneça a medicação a você. Sucesso! Até o próximo vídeo e saúde! Lute sempre pelo seu direito!